Rapaziada, eu trouxe uma figura aqui para perturbar o véi bruto, ele é mudo ele gosta de uma cachaça, daquele jeito o véi bruto, esse véi bruto mesmo vai entender a língua dele do mudo do mudo, mas ele disse que é bruto, né? E aí véi bruto? Aí o que? Tu não está me vendo em pé não? Tu é cego, é? Hã? Tu não está me vendo em pé não? Que negócio de aí? Eu trouxe uma estrela para o senhor Pois traz essa estrela da garota saindo logo para me ver que é essa estrela, essa estrela, a dava é a estrela que não vale nada Mas ele gosta de uma... E eu não estou me passando ele bebe com a boca dele, eu não estou me passando com vida dele, estou? Papai, o que é isso? Que porra de papai, tu vai cá só fazer Eu vou, eu trago ou não trago? Vai te lascar, traz essa porra Eu trago ou não trago? Rapaziada, tu traz ou tu traz ou então vai te ir embora, sai de minha frente. Por que? Porque tu não é estrela, não está vindo para essa cara. Por que? Vai te ir para a puta que pariu, cara seca da porra. Vai expocar? Tem rumo de eu expocar, porque tu não vale nada, tu me faz raiva demais Tem rumo de eu expocar, só de raiva de eu olhar para essa cara Dento de rato. Mas ele fala, ele fala também Deixa essa peça falar do jeito que eu quiser Entender ele, o senhor tem que entender ele Eu não vou entender não, se eu entender, eu entendi Se eu não entendi, você vai se lascar para lá, tu e ele O que é aquilo acolá? Aquilo acolá é um avião montado nas costas de diamante e já nas tuas, filha da porra Papai, o que é isso? Que é isso? Ah, que par puta que te pariu, rapai O chapéu aqui é meu, eu fiz o pedido em Londres Como é o nome? Em Londres Como é o nome? Vai que par puta que pretende esse mundo, porra Vou trazer a figura que é estrela Traz essa porra É a estrela aqui Olha o bichinho, olha como é que é lindo ele Olha, olha, olha E essa peça não fala não, não? Tu fala, papai entende ele Tu fala, rapaz Onde é que tu achou essa gota serena para tu arreplegar para ele? Ele, pelo amor de Deus Ele, pelo amor de Deus Ele parece que está acabando de morrer essa porra ruim Vai morrer no mato, cara do campo Tu gosta de que? Fala para ele De... 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 Vai beber que a casa não enfrela Tu vai te lascar, rapai Que que é isso? Que tu é sem vergonha Traz uma peste dessa Para chegar aqui e ficar só Eu quero conversa com ela Papai Ele chama mulher Isso aqui não tem mulher Isso aí Deitou mais uma mulher não tem Porque ele nasceu Porque ele é obrigado da mandela de mamãe Essa porra ruim Quem diabo quer um mucuí dele? Fala para ele aí Fala para ele aí Bota essa gota sendo para lá Que eu não sou o diabo Essa porra está dizendo não Olha bico de bico Bico de anu da porra Tu também Lecule para trás É uma peça Olha ele Vai lá ruim assim no inferno Olha a cara desse bicho Eu estou achando que ele está atacando uma doença, ó A orelha para essa orelha do macaco Isso é gente mesmo Que diabo que isso é? Papai entende ele Vai que papo que barato papai Estou ruim Cada coisa é ruim Para mim Olha tudo que trouxe Olha tudo que trouxe Sem vergonha Não tem vergonha na cara Olha aí Olha lá para lá Eu te dou um chute Eu te dou um chute Espera aí Lá do outro lado do morro Agora tem o nome para ele Olha Olha Está vendo O nome dele O nome dele é O nome dele é Neymar Brasil Neymar Brasil O nome dele Tu sabe como é que é Mucuin Tem uma porra dessa Que não dá dez quilos Tu vai ver uma porra dessa Isso tem morrendo Vai ter essa porra aqui na frente Está vendo que ele vai andar mais eu agora? Por mim tu pode ir para casa do caralho Com ele Com tudo Ele vai ser Olha Ele vai ser o tradutor O tradutor agora Olha 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 Onde é que tu achou essa preste? Olha Olha Pronto Agora virou a cor também Está vendo? Tem amizade aqui boa? Tu arrumou Isso aí tu já ia dar um trocheio da hora É? Um trocheio da onde para cá? Minha também de Dubai Pai 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 Nem falar essa porra não fala Normal Fala normal agora Normal Normal E aí velho buchudão Olha aí Está vendo? Rapaz Eu vou reparar essa gente Normal Tu não resiste satanás Tu não resiste Porque tu não resiste não Rapaz O que é isso? O que é isso? Ela é normal É registrado Que o que? É registrado Só uma vez E é feio desse jeito Ele é registrado meu amigo Os pés Nem está vendo os pés do macaco Olha Fala para ele que é registrado Ela é Doente Olha o pé de louvijone aí Olha o pai de louvijone Olha o pai de louvijone Pé de louvijone É pé de que? É pé de que? De louvijone Isso aí não vai aturar uma semana maior Porque eu não tenho Porque nem como Ele é seco Vai Também não dá meio quilo Tu também Porra que não vale nada Vocês não valem nada Eu gosto Tu gosta? Fala para ele que ele não gosta Eu gosto Vem 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 de mulher Chegando a leite Chega da rete Quem diabo quer mulher Que é contigo rapaz É Só se embulsar a mulher No inferno da pedra Para não conhecer gente Eu não vejo Rapaz Meu Tira isso aqui Mostra para ele ter um músculo aí Calma esse rapaz Olha aí Olha aí É meio que ele tá dando o braço no capelão Mesma coisa Capelão por cima Rapaz Leva essa porra para lá Tira isso aqui de perto de mim Caiu Ele ainda Ele tem que dar o próprio socorro Vai para lá também Ele é tradutor Ele cantou Canta a música aí Um copo de fada Ah Meu capelo Tá vendo? Tá cantando ou tá urrando? Sem ela É um cachorro louco Vai, vai, vem, 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 calado Tá vendo mesmo? É Rapaz, bota isso para lá Por amor de Deus Qual é a bicha que tu gosta mesmo? Por amor de Deus Vem para cá Qual é a bicha que tu gosta mesmo? Meu Fala cá que tu ama mesmo Qual é a bicha? Bicha é mulher Não, qual é a bicha mesmo que tu gosta? Cana É bicha sem vergonha Cachaça 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 Tu é tão feita que tem desgosto da vida Só ele bebe Só porque tu é feita demais Cachaça Cachaça Não parece com jeito Olha o apaixonado de mulher Tem ele, tem ele Bota ele nas costas e vai para casa Não vale muito com ele Vai tu Por que? Por que você não vale nada Pai, sou inserido Você nunca comendo nada Ele ainda mais Ele vai morar mais o senhor Vocês comem só pão ou é pipoca Ainda mais morar mais o senhor Porque é o bicho mais leve que tem no mundo Que não vale nada Vai que falar Boca de babá Olha aqui Olha eu mostrei nema Para ele Pega um luto e você Pega um luto e você Vai ver que vai Caralho E ele ainda Vai morar mais o senhor agora Vai morar mais o carai Seu filho mais velho Vai morar mais o carai Seu carai Vai morar mais o carai Vai morar mais uma porra O bicho perdesse Isso aí vai comer gente Seu bonitão Ele é trabalhador Vai trabalhar na chata Boca seca Vai te lascar para lá Caralho Ei Vai te lascar para lá Caralho Ei Vai te pegar a camisa satanático Lá acima naquele pote E esse magueiro da pote Ele ia acabar na chacra lá Que chacra Rucopato pulou uma galinha Vai comer galinha Rucopato pulou uma galinha Rucopato pulou uma galinha Vai ter a galinha para tu comer Eu vou chegar lá Vai lá galinha Com fava e leite de coco Eu te malo na chacra Eu vou botar uma moto de arraja Até tu arrancar te a perninha Rucopato pulou uma galinha Galinha com que? Galinha com o que? Galinha com a galinha com fava E leite de coco E comer galinha com a galinha com fava E aquela galinha com fava E aquela saladinha da obra Vai galinha com fava da puta Olha Quando tu arrumasse Quando tu arrumasse Dessa dessas aí Tu faz favor de botar para casa O cara não vê umas todas Por que? Porque tu moça Isso não é gente não Por que não é gente? Porque eu sou bonita Eita! Nada menos? Ei! Qual é que você quer prender essa crosta? Porque uma porra dessa não vale nada! Não vale nada! Nem tudo e ele não vale nada! Por quê? Eu mas eles somos mais sérios! E vai se sentir mais ideia agora! Vocês dois são certinho para não estar no mundo e o mundo! Vai se sentir mais ideia! Um não presta e outro não vale nada para não estar na casa do mundo! Oh! Caiu aí! Vai cair eu vou ter a cara bicho! Cada vez eu tomo o chute que vai cair na cara do caralho! Eu vou dar veneno para ele! Eu vou dar veneno para ele! Por quê? E tu também! Para o seu suco de maracujá! Ah! Bem gelado para me relaxar muito! Relaxar! Eu não tinha relax lá quando tinha relaxado! Está vendo? Dá um suco de maracujá carinho! Aquela cervejinha da hora! Aquela cervejinha da hora! Vai velho! Abre lá! Rapaz! Rapaz! Arrumar uma peça! Tem amizade agora boa! Você me traz para cá para cima de um lugar só para ver uma peça dessa! É porque eu sou bonito! Está vendo ele? Tu é bonito! Tu está parecendo uma bia tirada do cor! Ô bicho! Eu não sou da praça dele não papai! Ô bicho! A gente não chama papai e não fica perto de mim! O que? Ele não vale nada! Ele não vale nada! Nem um de vocês! Oi meu! Fala para ele! Fala para ele! Fala para ele! Fala para ele! A língua dele está embolando! Eu não sei não! Ele é de jeito mesmo! É uma fava de carro! Olha! Não lê de coco e uma galinha caipilha! Tá tudo agora! Tá tudo agora! Tá tudo agora! Tá tudo agora! Vai! Tá tudo agora! Tá tudo agora! Tá tudo agora! Ah! Peraí que ruim! Tá vendo? Eu não estou! Não estou vendo! Não estou vendo! Vamos se lascar com o outro! Fala que vai comprar a chacadrilha! Eu vou comprar a chacadrilha! Pronto! Eu duvido! Você não tem a mão de morrer! Pode reparar! Pode reparar! Você não tem a mão de morrer! Você não tem a mão de parar! Fala que vai comer a galinha com farro lá na chacadrilha! Eu vou comer o carai! Não pra mim! Pronto! Agora virou o gato! Vai falar feio para lá! Vai ficar um diabo desse! Não vale nada! Fala para ele! Fala para ele! Filho do nada! Só anda com um cara rico que nem eu! Pode falar para ele! É rico! Rapaz! Tu anda com um cara rico! É rico ele! Tá vendo? Nem vergonha não tem! É igual a tu! Nem vergonha de novo! Vocês dois não tem! Essa porra não tem porra nenhuma! Nem tu também! Eu estou achando que tu... Não é mulher! Não é aquela doença! É cara assim não! Ave Maria!